Olá, meus amores! Logo no início desse vídeo, eu vim aqui esclarecer muitas dúvidas de vocês em referente ao colchão Ema e trazer a minha experiência, contar como que tá sendo pra vocês, tá bom? Então, meus amores, o modelo escolhido pra mim aqui foi o Duot Comfort modelo casal padrão. Foi esse o modelo que eu escolhi, tá bom? Então, como que eu adquiro o meu colchão, caso eu tenha interesse em saber mais informação, me aprofundar mais sobre o material que a Ema trabalha? Você vai clicar aqui no link que fica na descrição do vídeo e vai conhecer, porque não tem só o Duot, né? Porque o Duot tem duas camadas de espuma, você pode preferir se quer o lado mais macio ou o lado mais resistente. Lembrando também que ele tem os bloqueios de movimento, que facilita na dormida, né? Por quê? Porque a gente quando dorme num colchão que tá muito assim, a gente sente muito o movimento do parceiro ou da parceira ou do filho que a gente dorme e isso incomoda muito a gente durante a noite. Então, essa tecnologia, né? Dos bloqueios de movimento, desse colchão, facilita que a gente tenha um sono tranquilo sem se incomodar com os movimentos da outra pessoa que está dormindo com a gente. Sem contar também que, às vezes, a gente quer dormir num colchãozinho mais macio, às vezes estamos com as dores nas costas e tal, a gente quer um lado mais resistente. Então, isso possibilita bastante a gente também. Eu tinha muitas dores nas lombares dormindo na minha cama, porque ela afundava conforme eu deitava, né? Então, o que a Emma me trouxe? Trouxe esse conforto, porque quando eu deito, gente, ele não afunda, principalmente, assim, nas nossas curvares, né? Ele não afunda e isso tá me fazendo muito bem em apenas poucos dias que eu estou dormindo nesse colchão. E o que mais, gente? A Emma te disponibiliza 100 noites de teste pra você provar e tá adquirindo o seu colchão aí, né? Então, você tem 100 noites. Se você não gostar do colchão, que eu acho isso muito impossível, você pode pegar o colchão e devolver com o frete grátis, né? Com a devolução totalmente gratuita, devolver pra Emma e falar que não ficou satisfeito com a mercadoria que você recebeu. E aí, se você aprovar, você tem 10 anos de garantia com o seu colchão. Ou seja, é muito, muito bom, porque 10 anos de garantia, gente. O produto, ele precisa ser muito bom pro fabricante dar 10 anos de garantia. E todos nós que estamos usando a Emma, estamos aprovando com certeza. Ele também tem a comodidade porque ele vem embalado a vácuo. Ou seja, se você mora em apartamento, se você precisa levar num elevador, se você precisa passar pela janela, você consegue passar a caixa dele por todos esses lugares. Independente se você quer um colchão maior ou menor, ele é muito fácil e prático de você manusear a embalagem que ele vem, né? Não é um colchão que vem inteiro e você precisa ficar quebrando a cabeça se ele vai passar na porta, se ele vai caber dentro do elevador, porque quem mora em apartamento tem muitos desses problemas. E aí acaba quebrando a cabeça na hora de escolher um colchão pra sua casa. Então a Emma, ela te traz essa solução pra você também não ficar quebrando a cabeça, se vai passar ou não vai passar. Ele vai passar porque ele vem embalado a vácuo e com muita facilidade de você carregar pra onde você quiser, né? Antes de fazer a abertura dele. E sem contar também, gente, dessa capa que ele vem, porque eu vou mostrar aqui delicadamente pra vocês, né? A capa que ele vem totalmente removível, fácil pra gente poder tirar e manter o nosso colchão sempre limpinho. Isso pra mim vai ser muito bom, porque ele vem com outra capa além dessa aqui, ó, aonde a gente conseguimos remover... Deixa eu dar um zoom. Como eu estava falando, ó, ela vem com essa capa totalmente removível, de fora a fora, e vem outra capa protegendo as espumas, né, ó. Isso aqui é outra capa que tem no colchão. Então você pode tirar essa, remover ela totalmente, né, pra efetuar a lavagem, pra depois poder colocar ela de novo limpinha no seu colchão. Sem contar que, como eu falei pra vocês, ele é o Duo de Comfort, ele tem duas camadas de espuma, essa é a mais resistente, e essa daqui é a mais macia, ó, como vocês podem ver, mais de perto. Dá pra vocês verem, né, ó. E aqui, essa capa, como eu expliquei, ela é totalmente removível. O zíper dela sai, gente, de fora a fora, facilitando que a gente tire ela com muita facilidade pra poder tá mantendo o nosso colchão sempre, sempre limpinho, né? Então essa capa, ela é lavável, tá bom? Não tem problema em você tirar ela pra tá efetuando as lavagens, porque ela já foi feita própria, isso é isso, pra facilitar, né? E ele também tem essas laterais, que são mais fáceis da gente manusear ele. Não é um colchão pesado, gente, ele não é tão pesado. Ó, a capa, ela é assim, mais de pertinho pra vocês verem. Aqui é o lado mais resistente, né, como eu falei pra vocês. E esse é a informação do colchão, basicamente, que eu tenho pra passar pra vocês. Desse colchão que eu estou utilizando, né, que é o Duo de Comfort. E sem contar também, que você também pode tá adquirindo o seu, na pós-Black Friday, né, tem uma oferta chamada CBWIC, aonde você vai ter 65% de desconto, e mais utilizando o meu cupom, vai ficar 75% de desconto, porque vocês têm o da oferta, que é 65, e mais o meu cupom, que é FRANSANTOS10, que você utilizar o meu cupom, é 10% de desconto, totalizando o total de 75% de desconto. Então, não se esquece que o link fica aqui abaixo, sem compromisso nenhum, pra você olhar valores, ter mais informações profundas, se vocês quiserem, e tá aí fazendo a compra do seu. Eu falo pra você que, além do desconto, são muito em conta, então vale a pena olhar sem compromisso o site, e ir lá ver se já dá pra pegar o seu. Então, já comecei a deixar aqui minha cama forradinha novamente, que eu deixei descorrada pra mostrar trudinho pra vocês as informações do colchão. Queria agradecer muito a empresa Ema. Queria pedir pra vocês seguirem ele lá no Instagram também, arroba Ema Colchões, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, que vai estar fortalecendo o meu trabalho, e é uma forma de agradecimento. Muito obrigada, Ema, por ter me notado.